Trabalhar políticas públicas voltadas para minimizar prejuízos da crise ambiental. Essa é uma das principais pautas discutidas no Seminário Socioambiental na Amazônia, realizado na manhã desta quarta-feira na Universidade Federal do Amazonas. O evento reúne especialistas e pesquisadores de diversos países do mundo para apresentar análises relacionadas ao clima. Segundo este engenheiro florestal do Peru, as alternativas são pensadas para um processo de produção. Para ele, é necessário pensar em soluções mais abrangentes para o contexto social. E a Amazônia precisa dessas visões holísticas, completas. É um processo complexo, socioeconômico, que contribui à produção e deve contribuir, mas também deve contribuir ao bem-estar das pessoas através da conservação dos ecossistemas. E eu creio que isso é possível. Um dos pontos analisados no seminário é o crescimento populacional. Segundo dados do IBGE, mais de 80% da população brasileira reside em áreas urbanas. Segundo especialistas, até 2030, a população mundial deve chegar a 8,5 bilhões de pessoas. Isso é uma chance de pensar em um outro tipo de comportamento para minimizar os problemas causados ao meio ambiente. Para esta professora da Universidade Federal do Pará, é preciso rever o sistema econômico do país. Segundo Solange, os recursos naturais são apenas explorados. Essa forma de entender e de se relacionar com a natureza, ela não dá condições para que a natureza possa se reproduzir. Isso já está comprovado. A natureza vai chegar no ponto de que ela não vai dar conta de dar as condições de vida para essa população que está crescendo ininterruptamente. Um exemplo para buscar alternativas e minimizar prejuízos é o desmatamento na Amazônia. O monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta uma área de 5.831 quilômetros quadrados em 2015, um aumento de 16% em relação a 2014, que foram medidos 5.012 quilômetros quadrados. Pará e Mato Grosso apresentam as maiores taxas. Para contribuir para a preservação do meio ambiente, foi aprovado um projeto de lei estadual, que permite a comunidades no interior do Amazonas que recebam recursos em troca da proteção da floresta. Desde que a gente tenha uma boa gestão desse programa, nós vamos poder captar recursos para projetos que trabalhem com ciência e tecnologia, desenvolvendo tecnologias sociais, projetos que incentivem a pesquisa científica e, principalmente, projetos que promovam a inclusão social das pessoas que moram no interior.